Wesley Mendes de Moura, 19 anos. Olha só a quantidade de drogas, dinheiro, esse projétil aqui, intato. Aqui ó, uma joia, um cordão, dinheiro, mais dinheiro. E aqui está as rapadoras. Rapadoras, isso aqui é crack, a rapadorinha. Aqui já tem, e tudo isso aqui é maconha. Olha aí, grande quantidade de maconha. Essas aqui são as petas que são embaladas para a comercialização das drogas. E por quem pareça, todo esse material aqui é uma balança de precisão. Parei de celular e só para você ter essa ideia do que essas drogas têm feito. A gente tentou conversar com o acusado e veja o que ele disse. Essas drogas, é sua? Quem era? Não sei não. Aí você não sabia. Não. Você não sabia. Comprou de alguém? Não sei de nada não. É terrível, drogas. Destrói famílias. Mas a polícia está atenta. E do meu lado está aqui o Tenente Ferreira, que vai conversar com a gente. Tenente, é mais uma bem sucedida operação da Polícia Militar. Isso demonstra que a Polícia Militar não está dando trégua para a bandidagem araguaína. Principalmente com relação a drogas e armas. Nós temos aí uma grande quantidade de dinheiro, uma balança de precisão. As drogas aqui, tanto maconha, crack, possivelmente uma substância semelhante à cocaína. Até joias e um projétil aqui de arma de fogo. E isso demonstra então o brilhante trabalho da Polícia Militar dos nossos guerreiros aí. Dando resultado nas operações que fazemos e trazendo mais tranquilidade à população. Principalmente o pessoal que mora nas proximidades desses locais. Muito obrigado. Eu conversei com o Tenente Ferreira. As imagens é de Wesley Lopes, Daniel Evangelista, direto. Aqui da Central de Flagrante, onde o Wesley Mendes de Moura, de 19 anos, foi apresentado para o Canal do Povo. Aqui o Povo fala.